Sinto muito lhe dizer, mas eu acho que eu não aguento, eu tô ficando piquendo. Dá um chato de perna no cava. Sim, já. Quer ensinar a pessoa com essa comida agora? Epa, deixa eu falar pra tu, deixa eu falar pra tu. Ela tá com o farol aceso, parece, né? Tá com o quê? Farol aceso. Ah, tá ligado, cara. Para de olhar pra ele da moeda, porra. Não, bicho não. Aquele ferrinhozinho. Não. Botar só. É o que falta. Ah, agora eu entendi, o ferrinho. É, aquele ferrinho. Pra que ferrinho? A hora do amor acabar, dar as linguadinhas. Mas, ô Dani, a gente tem que entender, você tá solteiro ou pai? O que que é? Desde aquele dia, teu filho. Solteiro não, 100%? É, daqui desde aquele dia. Você não tá indeciso, não? Não, você colocava... Não, você colocava em cima do muro, daqui a pouco tinha falado. Esse é isso. Depois eu vou puxar um vídeo sobre isso, viu? Eu posso levar aí, a... Posso falar lá? Próximo vídeo. Pronto, próximo vídeo eu vou explicar. Próximo vídeo, eu quero ver se eu analisar um chip daqui, o que você acha, pô? Eu nunca vou ser uma pessoa assim, não. Puta, ela é grande, pô. Tu é grandona mesmo, eu macho. Tu é doido, porra. Pode ser assim, pede na mão. Eita, vai matar o cara. Tô de biquinho pra embaixo. Ela tá topo. O que que você achou do shape dela? Se ela me desse o porto dado, eu vou dar o shape que ela bota, o muro. Pior que ela faz pra provocar, ó. Eita, aí mata o menino. O quê? Dá, dá. Dá. Não, o teste não era esse, pô. Assim é beijo de micareta. É um beijo de micareta. Como é, beijo de mim? Eu já vi muito colega meu fazendo isso. Eu com tu? Não, beijo de micareta. Eita, caralho, porra. Posso falar onde eu conheci a Dani? Pode. Deve tu? A gente conhecia a Dani na micareta, velho. Então, fixe que tu... E dá, Neu, a rinha. Que o Togudo me ensinou, vai. É o quê? Dá a chave, Togudo. É tu que tem que fazer. Não, mas é Neu. Você tem mais força, vai. Ela, ela já... Ah, não. Achei. Ah, eu não sou talarica, não. Eita, porra. Não. Eita, porra. Eu tenho que puxar o assunto com isso, Togudo, pra acabar com isso, pô. Eu posso puxar? No próximo vídeo, a gente vai falar sobre situação sexual ainda. O sexual tá, ó. A coisa sexual tá ruim, ó. Você já deu chave? Você já foi pra alguma micareta, pô? Eu não sei nem pra minha micareta. Carnaval. Carnaval. Festa. Ah, carnaval já. Mas não tinha esse movimento, não. O que você acha do shape dela, pô? Meu Deus, aí matou todo mundo aqui. Caralho, Madinho. Eu sou boniquinho, meu Deus do chão. Tá top, macho. Eu queria só oportunidade do futuramento. O que você acha de quê? Ih, pai, tu tem que ralar, hein? Por que ralar? Eu acho, pô. Olha o tamanho da mulher, vió. Olha o tamanho desse. Eu sou treinado. Você tem que melhorar a salada. Vixe Maria. Tá achando que as minazinhas... Sério, mano? Tá achando que eu sou menininha. Eita. Os cabelos da mãozinha. Olha meu olhar, ó. Ih, pai. Isso e esse chave aí. Vai vir, pai. Deixa fora de chave. Deu ruim pra tu, hein, pai. Só me queimando, ó. Então é isso, galera. Tenho uma surpresa pra vocês aí. Quem chegou à mansão nordestina é o Renan Bolsonaro, mano. Eita. Vamos lá? Chegou lá o menino. Mentira. Vamos lá constranger? Vamos. Pode meter o louco, não pode? Pode meter o louco. Pode meter o louco. Você não vai tomar banho, vai meter assim. Vai, tá toda a suadinha. Já tem uma desculpa. Qual desculpa? Você vai ver. Eu voltei pra praia. Meu Deus, eu tenho medo de ser menino. E aí, treinaram, meninas? Treinaram. Eu sou da academia, dá pra treinar? Sim. Pode mesmo. Pode mesmo meter o louco, né? Pode meter o louco. Você não tá ligado no que você tá falando, né? Depois não vai dizer pra pegar o leve. Meu Deus, o que a gente vai fazer? Então, galera, toma, Renan. Deixa eu ver. Recebeu o menino. Vai com calma. Mas vai com calma, né? Só pra gente entender como que... Sim, senhor. Vamos ver. Vamos ver. É isso, galera. Vamos treinar. Vamos comer agora. Vamos ver o que dá isso aí. Meu Deus. Você não tinha visto aqui não? Nunca, ó. Fala quem tá aí dentro. Vamos ver, vamos ver. Aqui? Vê se ele não tá pelado, né? Oi. Hã? Pode entrar? Pode. Tá gravando já, socorra. Oi. Tá gravando não, né? Oi. E aí, Manan? Tá bem, pai? Tomei. Tá tímido não, né? Trouxe um presente pra tu aí. Caraca, ele é alto, hein? É alto, né? Nossa, quanto você tem de altura? R$90. E você gosta quanto? R$82. Nossa. Eu gosto de gente alta. Não, por que você perguntou do termo? Eu gosto de moreno. Você gosta? Eu gosto de moreno. Ah, tá cantinho, hein, pai? Nossa, tem logo duas. Ou o quê? É, na volta de uma tem duas. E aí, você já viu sua vista como é bonita pra caramba? Já. Vem pensar que eu tô pensando aqui, né? E aí, pai? Tá bem? Nossa, tá calor aqui dentro, né? Já veio pra Fortaleza já antes? Pô, quando era bem pequeno. Uns oito anos de idade, mas... Tá calor aí, já? Eu tô com calor quando tô suada. Tá treinando também. Você gosta de treinar? Aí, você soltou pra caralho, né, amor? Que? Ó, tô na onde, pai? Trouxe as meninas aí pra te receber. Uma recepção legal. Uma recepção da hora. Você gosta de treinar? Não. Mas já treinou com a gente. Como é que foi o seu... Você fez boa viagem? Eu tô tímido. E aí, Japa? Tu também tá tímido, eu acho? Poxa. A Japa deu sem jeito perto dele. Nossa, acredita que pra vez alguém me deixou sem jeito? Eita. É porque ele é alto, né? É, porque ele é alto. É intimida um pouco. Solteiro, né? Primeira regra. Quem cola com a gente tem que tá solteiro. Tem que tá solteiro. Você tem quantos anos? 23. Nossa, você é um bebê. Você tem quantos? 20. Ah, porra. É igual eu, falei pra você hoje, ontem. E você? 20. Pai, pergunta rápida, constrangedora. Das duas, assim, qual mais brilhou os seus olhos e o seu coração? As duas. É isso mesmo? As duas. Maldade pura, mas as duas? Maldade. Caraca, velho. E aí, Japa? As duas juntas é melhor, né? É mágine. Um é bom, dois é bom. Um, três é perfeito, né? Não? Vem, Rádio? Não. Eu posso perguntar, não vou perguntar isso pra ele, ele vai se assustar, né? Pergunta no ouvido dele. Pode perguntar? Deixa eu te perguntar uma coisa. Não, vim que eu. Não vou responder. Ele não deu pra ouvir aquela pergunta. Não vou responder, não vou responder. Vixe. Faz outra pergunta, Japa. No ouvido do ouvido dele, que ele ficou... Hum, deixa eu ver. Nossa Senhora! Hum, fala. Deixa eu ver aqui, não vou perguntar. Sou curioso. Ai, meu Deus. Eu quero saber, gente. Vocês estão falando aí? Depois eu te conto, tá? Depois eu te conto. Tá bom, tá? Mas aí, pai, vai treinar com a gente? Eu tenho que treinar hoje, né? Vou almoçar primeiro. Comer um banho de dois. Vou almoçar antes. Depois eu penso treinar. Pegar uma praia com a gente, né? É, claro. Que cor você quer que eu uso biquíni, pai? Escola. Você gosta de preto pelo conto. Eu gosto de preto. Preto? Todo mundo de preto. Você trouxe biquíni preto? Trouxe. Fio dental, não é possível. Ele tá vermelho. Calma. Primeiro momento dele. Acho que tem mais pessoas. Não tá vermelho, tadinho! É que tá filmando. Se não tivesse... E se não tivesse... E era um ataque? Ah, esse ele é novo, filho. Ah! Então já volto aí, tá, pai? Menina, você ajuda ele a receber. Sim! Troca ele, põe uns shorts nele. Aham! Vou pegar uma preta nele, né, Tog? Analisar o shape dele. Se eu puder analisar o nosso shape, porque a gente vai passar pro vitor dele. Próximo vídeo, relato. Sem shape, pai. Não, mas aí eu tô analiso delas. Já é. Aí você analisa o nosso. Não precisa de shape, não. Não tá perfeito, assim. Não precisa de verdade. Então, meninas, ó. Quero que vocês vistem ele nível praia, porque ele tá nível velório, pô. Então bota uma praia, uma Havaianas, uma... Tá bom? Vai combinar com o nosso biquini, aí. Dá um banho neles, meninas? Se ele tá suado, pô. Dá um banho, se tá com calor. Tá bom, pai? Fechou a volta. Fechou a volta aí, fechou? Fechou. Meu Deus. Que mansão laromba. Deslincada a gente que a gente, mano. Nunca imaginou na vida, véi. Então é isso, rapaziada. Pega a visão da cena. Olha a sua visão. Chegando lá e... Essa japonesa não trabalha na pancada. Mas vale a pena, né, pai? Eu nem tava com o que eu comprei pra você. É. Pra trabalho, mas vale a pena. Sorvete, mano. Ela sabe do que eu gosto. Tenha paciência com a bichinha. Você quer brigar comigo, é? Não, porque ele achou que você demorou. Mas eu tava com você, né? Eu garanto a parada. Tá vendo nota aí, menino? É o seguinte, finaliza o vídeo e pergunta pra galera. Galera, vai lá no meu Instagram e fala pro... No meu Instagram. Que vídeos vocês querem que eu grava com o meu Renan? Como é? Pedi pra galera dar opiniões de vídeos pra você puxar pro Renan. Tá bom. Então fala. Dá pra falar com a gente? Galera, vai lá no meu Instagram. Gente, vão lá no meu Instagram. Comentem lá na última foto que eu postei. Eu mando um ADM pra mim. Eu quero que vocês me deem dicas, temas, pra eu gravar vídeo com o Renan. Vamos. E aí, gostou, pai do filho, presente? Gente boa, né? Muito, muito gente boa. Tá doido? Gostei, gente boa também. Ele é gente boa, né? Olha, quando eu vi ele na praia ali, junto com você, brincando e jogando a arinha... Agora vamos perguntar pra Rara, que foi a Rara que andou de quadriciclo com ele, né, mano? Oi? O criança dele. E aí? Eu posso falar o que ele perguntou? Pode, Renan. O que? Não? Não? Melhor não? Sim. Melhor não. Melhor não? Não, mas fala você que não. Não, fala. Ah, você falou? Fala. Pergunta, pode falar. Pode falar? Pode. Ele falou sim. Pode falar, Sérgio. Sérgio, o teu aluno tá pegando a japa. E aí, então surgiu interesse, né? Depois a gente vai fazer um vídeo gravando e aí, Renan. Vamos, e aí? Controlar ele? Falei, nem que sei, hein, que não. Controlar ele? Vamos, vamos. Olha o paciente que pode fazer. Ele vai te expulsar um hotel lá e chegar lá no quarto dele e tal. A gente podia botar já uma câmera escondida já lá. Meu Deus, isso que rosa tá o cara. Então é isso, galera. Deixa o like, deixa os comentários aí. Tamo junto, Fideliz é nóis.